Atenção Brasil, me enche a tela por favor, ele é um churrasqueiro de 39 anos, está desaparecido, a família tem uma desconfiança. A família do Toco, do Elaécio Cardeal Sampaio, tem uma desconfiança, a desconfiança é da própria mulher dele, Bernardo Armani, ao vivo em São Paulo, boa tarde. Boa tarde, Bate, boa tarde a todos. Olha, o Toco, como ele é mais conhecido, 39 anos, trabalha como churrasqueiro na rua, vendendo churrasquinho, também vendendo outros tipos de alimentos, e é um cara extrovertido, bem humorado, segundo a prima dele aqui contou, agora a família está aflita. A mãe, muito preocupada, toda a família também, irmãs dele lá no estado da Bahia, que estão sem notícias já há mais de 20 dias. A única versão que a família tem é da esposa dele, o casal mora sozinho em Francisco Morato, na região metropolitana. O problema é que são várias versões apresentadas pela esposa dele para esse sumiço misterioso. A Valdeci é prima do Toco. Qual foi a primeira versão que essa esposa apresentou à família? Ele tinha tomado um remédio para dor nas pernas, aí tinha surtado, tinha ficado violento, aí ela chamou a polícia, a polícia falou que não ia, chamou a Samu, Samu falou que não ia, ela saiu de casa e que ele sumiu. Depois disso, ela contou uma outra história, é isso? Uma outra versão, que ela estava no serviço e aí disse que um vizinho ligou para ela, falou que ele tinha botado uma mochila nas costas e tinha sumido. Outra versão, diferente. E que tinha pegado só o celular e a carteira. Como os parentes do Elaécio e do Toco ficaram sabendo? Ela ligou para avisar, preocupada com esse desaparecimento? Como vocês souberam? Através das redes sociais. Ela colocou no Face dela que ele tinha desaparecido. Não, pediu ajuda, não falou nada. Só falou que ele tinha sumido. Colocou a foto dele que ele estava desaparecido. Ela então já tinha procurado a polícia? Não. Ela veio procurar a polícia depois que eu fiquei insistindo para ela ir lá registrar um BO. Mas ela não tinha ido procurar a polícia. Vocês já foram até a cidade de Francisco Morato tentar encontrá-lo? Você chegou a perguntar o endereço da casa deles? Pois a prima mora distante, em outra cidade, não conhece bem a região lá. Ela chegou a passar o endereço onde eles moram? Com muito tempo. Eu fiquei mais de uma semana insistindo pelo endereço. Ela ficava botando outras coisas no meio. Aí, quando eu falei que a senhora da polícia, se ela me passasse o endereço, ela me passou o endereço. Só que ela já foi falando que não tinha ninguém em casa. Como é que eu ia encontrar esse endereço, essa casa, se eu não conheço nada e ela não ia estar em casa? Muito difícil. Bate, a Valdecia, prima do Toco, contou também que a esposa disse que ele teria sido visto depois disso, depois de ter sumido. Onde que ele foi visto? Depois de 15 dias, falou que ele estava na favela lá, numa comunidade lá, próxima da casa, e com uma mulher. Quando eu questionei a ela para ela ir lá, para ter a certeza, filmar ele lá, para poder mostrar para a gente, para nós, tomar uma decisão, ela já falou, foi, inventou meio mundo de história, falou que ele esteve lá no bar de uma mulher, mas que não estava lá, tomou uma cerveja e saiu. Perguntada sobre essas contradições, primeiro ela fala uma história, depois ela conta outra versão, para o momento em que ele saiu de casa ou desapareceu, qual é a reação dela? Ela fica irritada, fica irritada e começa a falar que eu estou querendo, estou pressionando ela, fala para a ex-mulher dele que eu estou impressionando ela e que eu quis dizer que ela matou, que eu estou falando que ela matou ele, eu nunca falei isso, simplesmente eu estou questionando porque é ela que convive com ele, então quem tem que dar notícia é ela, do que aconteceu. Você, inclusive, pediu o endereço da casa, do casal, pois nunca tinha ido até lá visitar o primo e ela, no primeiro momento, não quis passar esse endereço, é isso? Você queria ajudar, ajudar a procurá-lo? Ajudar a procurá-lo, ajudar ela, porque eu achei até que então ela estava preocupada, né? Encontrar ele, porque se é meu marido e ele está desaparecido, eu estava desesperada para encontrar, né? Eu queria ajuda de todo jeito, mas ela não quis me dar, ela veio me dar depois que eu falei que ia acionar a polícia. Também, ela falou que ele foi visto uma segunda vez, mas já em São Paulo, na capital paulista? Exatamente, falou que virou ele próximo da Lapa. Quando eu questionei o nome da pessoa que viu e o nome da rua para mim ir para a procura, ela desconversa. Desconversa tudo e aí é meio complicado, tem muita contradição, eu acho que tem muita mentira na história, tem muita coisa aí para descobrir ainda nessa história. Quem teria visto ele em São Paulo? Ela fala que é amigo dela, é amiga dela, é amigo e não fala nome. Você perguntou pelo menos a rua, o endereço para ir lá conferir, conversar com os comerciantes, buscar alguma câmera de segurança, ela informou o endereço? Não, só fala que é Barra Funda, Barra Funda é grande, Lapa. Alguém viu, eu falo, fala se foi num ponto de ônibus, em algum lugar que eu vou, eu fico o dia inteiro lá, uma hora eu vou ver ele, mas ela não fala. Ele tem dois filhos com a ex-mulher, é isso? Ele tem dois filhos com a ex-mulher aqui e tem, um é dois na Bahia, eu não sei te falar, mas eu sei que um certo na Bahia é, tem um filho lá. Você falou que a relação com os filhos era muito boa, ele não iria apenas colocar uma mochila nas costas, segundo a esposa, e ir embora? Não, não ia, de jeito nenhum. E se ele quisesse, no caso, não dar a notícia para ela, mas para a mãe dele, eu tenho certeza que ele ia dar a notícia. Alguém da família sabe como é essa relação do casal? Com a esposa, se tinham brigas, ele comentava? Não sei te informar, porque ele é muito calado a respeito da vida pessoal dele, mas se tem alguém que possa dar essa informação vai ser os filhos dele, que é quem tem mais contato com ele. Inclusive, o que chamou a atenção de vocês foi que ela demorou para acionar a polícia e o marido continuava desaparecido, é isso? Quantos dias depois ela foi? Dois dias depois, na delegacia? Acho que foi dois dias, é assim mesmo porque eu fiquei insistindo para ela ir, entendeu? E a mulher que, se é meu marido, ele está desaparecido, lógico que eu vou estar nervosa, vou estar preocupada, e ela não esbanja essa reação. Tem hora que ela chega até a dizer que não pode fazer nada. Inclusive, a mãe dele já ligou para ela, preocupada, lá da Bahia, estava internada recentemente com problemas de saúde, e ela não gostou, ela até foi meio agressiva ao telefone, é isso? Tratou mal e colocou uma prima, ou é madrinha, não sei, para esculhambar minha tia, minha tia ficou arrasada. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. E aí Obrigado.